E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Lara e eu vim falar sobre um assunto que algumas pessoas me perguntam que é como comprar um filhote de raça pequena, mas tendo a certeza que ele realmente vai ficar pequeno às vezes a pessoa compra um poodle achando que vai ficar um poodle micro, um poodle toy e quando cresce fica um poodle médio quase às vezes a pessoa compra um york achando que vai ficar um york desse tamanzinho e quando cresce fica um baita de um yorkão por isso que eu vim explicar um pouquinho mais sobre esse assunto pra ter mais ou menos uma noção de qual tamanho seu cachorro vai ficar primeiramente o que a gente tem que conhecer é bem a genética desse cachorro e a genética vai muito além dos pais desse cachorro às vezes o pai é pequenininho, eu vejo muito isso acontecer a pessoa compra um cachorrinho que os pais eram bem pequenos e o filhote fica o dobro dos pais e isso às vezes acontece porque os avós não eram pequenos assim às vezes um casal de cachorros, por exemplo, vou dar um exemplo do poodle o poodle quase médio, teve um filhote um pouco menor e esse filhote ficou assim pequenininho, a pessoa comprou, ficou pequeno às vezes a pessoa comprou um outro também que ficou pequeno mas era filho de cachorros um pouco maiores e esse filhote que você comprou acaba puxando os avós por isso que isso acontece muito às vezes a pessoa viu o pai e a mãe, viu que eram pequenos mas o filhote não ficou tão pequeno assim o que acontece muito também é às vezes a pessoa escolheu o menor filhote da ninhada sendo de pais um pouco maiores achando que esse filhote, por ser o menorzinho, vai ficar pequenininho e isso na maioria das vezes não acontece às vezes sim, um filhote que era o menor da ninhada fica realmente o menorzinho mas às vezes não porque às vezes na barriga, no útero não desenvolveu tão bem como deveria e como não desenvolveu tão bem os filhotinhos maiores, os irmãozinhos maiores mamam mais, desenvolvem melhor quem já teve filhotinhos em casa sabe que cresce muito rápido entre o primeiro dia de vida até 30 dias de vida eles se desenvolvem muito rápido e se tiver um que é um pouquinho menor acaba desenvolvendo mais devagar porque os maiores mamam tomam o lugar daquele pequenininho o pequenininho fica pra trás e na hora de entregar essa diferença às vezes é muito visível às vezes o que ficou pra trás dali que nasceu o menorzinho tá desse tamanzinho e os irmãos a desse tamanho mas não quer dizer que quando adulto ele vai ficar menor às vezes é só um atraso ali por não ter conseguido mamar tão bem não ter conseguido se alimentar tão bem mas ao decorrer da vida mesmo que demore um pouquinho por exemplo, às vezes 4 meses ainda tá um pouco pequeno mas vai desenvolvendo, desenvolvendo até chegar ao tamanho adulto que às vezes é o mesmo tamanho do outro filhote porque o filhote era o dobro e às vezes acontece do filhote ser o dobro ficar menor do que aquele filhote que era minúsculo quando nasceu e quando você foi buscar por isso que a gente tem que conhecer realmente a genética porque tamanho enquanto filhote não determina o tamanho depois de adulto tem mecaniza aí esses clandestinos que não criam o filhote direito às vezes até regulam um pouco a ração não deixam se alimentar tão bem pra entregar aquele filhote pequenininho pra pessoa pra pessoa achar que ele realmente ia ficar pequeno só que isso só funciona até 45 dias, 2 meses depois, quando o filhote for pra sua casa mesmo que ele não se alimentar tão bem como o outro que era mais esperto aos pouquinhos ele vai crescer e isso pode até demorar um pouco mais mas ele vai crescer quando ele tiver um ano ele vai ficar do tamanho que ele tinha que ficar por isso que às vezes a pessoa pega um filhote desse tamanzinho minúsculo, minúsculo, minúsculo e ele vai crescendo, 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 crescendo quando o bebê vai ficar muito grande então só conhecendo realmente a genética pra ter certeza disso e mesmo assim às vezes a natureza aí surpreende a gente e mesmo uma genética de cães pequenos acaba que um fica maior ou às vezes na genética de cães maiores aquele que você escolheu fica melhor a Pandora, por exemplo os pais dela tem em torno de 5 quilos que é um peso normal pra Shih Tzu é o tamanho que a Lara tem o padrão do Shih Tzu é entre 4,5 quilos até 7,5 quilos os pais dela estão totalmente assim no peso padrão da rata no tamanho também padrão e a Pandora ficou menor a Pandora tá em torno aí nem 4 quilos ela não tem ainda pode ser que desenvolva um pouquinho mais a Lara mesmo foi uma cachorra que demorou um pouquinho pra desenvolver com um ano ela tinha 4,2 quilos agora ela tá com 5 quilos e ela não tá gordinha ela continua magninha como ela sempre foi foi realmente ela crescer um pouquinho mais mesmo depois de um ano às vezes o filhote que é um pouco menor demora bem mais do que o outro pra crescer mas cresce a Pandora também tem esperança apesar de ela já ter completado um ano que ela ainda desenvolva um pouquinho mais e chegue aí em torno de 4,2 quilos 4,5 quilos o que a gente não pode querer também é uma raça por exemplo o Shih Tzu o Shih Tzu é em torno aí de 4,5 quilos até 7,5 quilos o que você não pode querer é ter um Shih Tzu por exemplo de 2 quilos você tá procurando às vezes um cachorrinho com problema às vezes um cachorrinho que é bem mais frágil quanto menor o cachorro principalmente nas raças que o cachorro não é tão pequeno assim quanto menor mais frágil vai ser por isso que eu não indico assim a pessoa querer um York micríssimo micríssimo isso não é legal o York já é pequeno no padrão dele o máximo do padrão do York é de 3,2 quilos então já é um cachorrinho pequeno perto do Shih Tzu por exemplo é um pouco menor procure sempre o padrão da raça não procure menos do que isso não queira um cachorrinho de bolso porque vai ser um cachorrinho que vai dar muito mais gasto muito mais trabalho às vezes pode morrer muito antes da idade que tá prevista pra raça por problemas genéticos por ser muito pequenininho e muito frágil espero que essas dicas ajudem ajudem um pouco com o cientizar também procure sempre conhecer o criador ver de onde você tá adquirindo esse filhote pra não ter problemas de pegar de um criador que cria de qualquer jeito não tem respeito pelos cães pra não ter um cachorro com problemas é lógico que a gente não tem como prever a saúde que o cachorro vai ter pode ser de um criador excelente e vir um cachorro com algum probleminha de saúde que a gente não tem como aí também falar 100% que o cachorro vai ser saudável mas você pegando de um criador sério com certeza você vai ter muito mais chance de ter um cachorro saudável muito bem agora você pegando de um criador que cria de qualquer jeito nem tem cuidado às vezes nem vacina o cachorro não dá uma ração de qualidade com certeza você vai ter mais chance de ter um cachorrinho doente espero que essas dicas ajude quem gostou do vídeo deixa seu curtir compartilha com a pessoa que tá aí pra adquirir o seu filhote e se você não for inscrito no canal se inscreve pra não perder os próximos vídeos hoje fica por aqui até a próxima tchau